O Cartoon Cartoons do Cartoon Network tem um apresentador diferente a cada semana. E esta semana é a vez da lindinha. Além disso você verá estreia de kit bobo um show. Tudo isso e muito mais. Não perca Cartoon Cartoons. Sexta às oito da noite no Cartoon Network. Vá online e vote em um desses desenhos. Homens de preto, ou inspetor, ou a família da Rémi. Acompanhe a votação online e fique de olho no desenho que você escolheu no VotaToon. Sábado no Cartoon Network. O que você é? Sou bronceado e muito atraente. O que você está fazendo agora? Falando com você e comigo. O que você está fazendo agora? Ai, amarelo é impressionante. Como esse pessoal da internet só pensa em sacanagem. Ele é gostoso de qualquer lugar. O planeta Terra está para experimentar o que há de mais diabólico. O que foi isso? E dessa vez, um só herói não será o suficiente. Teatro Cartoon Apresenta Liga da Justiça Estreia domingo às duas da tarde no Cartoon Network. Teatro Cartoon Apresenta De volta no Cartoon Network. De volta